Não é a primeira vez que a rodovia Dom Eliseu é pauta de denúncia por parte dos moradores do bairro Alto Paraíso. A via é um dos principais acessos do município à zona rural, comunidades importantes para a economia de Bragança. Mas, segundo moradores, nem com tamanha importância para a cidade, a rodovia não é vista pelo poder público. Segundo populares, os muitos buracos atrapalham diariamente a trafegabilidade das pessoas, principalmente dos condutores de veículos que precisam muitas das vezes reduzir a velocidade para passar no local. Olha, essa aqui é uma rodovia muito movimentada porque liga aqui em Bragança, Montenegro e outras localidades aqui, né? Mas ela deveria ser melhor por conta que existem dois grandes problemas que são buracos aqui na rua, né? Aqui próximo de casa tem um buraco e ele está se alastrando cada vez que passam-se os dias porque os caras vão passando e a tendência é aumentar. Então, geralmente os motoristas procuram a parte menos prejudicada da vala e aí isso algumas vezes acaba prejudicando o pedestre ou então o ciclista, né? Como aconteceu uma vez no acidente aqui, o rapaz procurou a parte menos ruim e aí infelizmente acabou batendo uma moça ou um rapaz na bicicleta, né? Em toda a via, os problemas podem ser vistos. Além dos buracos, em alguns trechos existem cortes no asfalto que, segundo os moradores, foram causados pela Cozampa. Neste ponto, um grande desnível faz com que vários condutores desviem a passagem. Para este motorista, os buracos não são problemas exclusivos da rodovia, mas sim de toda a cidade. Eu prefiro mesmo passar devagar, mano, nem só aqui, meu amor, como a cidade toda, dá uma calamidade de buraco, meu amor. Poxa, eu queria que as autoridades, pelo menos, endireitassem a nossa beleza, a nossa bragança. E aí Poxa, eu queria que as autoridades, pelo menos, endireitassem a nossa beleza, 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 a nossa beleza. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto